Um domingo diferente para a família de Leuton. O bancário foi com a esposa, o filho e os sogros pela primeira vez à base aérea de Brasília. E não podiam faltar fotos para registrar o momento. Estou adorando os aviões da Força Aérea Brasileira, o ambiente super organizado. Os militares são muito bons em fazerem esse tipo de evento. Segundo os organizadores, 70 mil pessoas foram ao tradicional dia dos portões abertos organizado pela Força Aérea Brasileira. O evento traz exposições de aviões, equipamentos militares, demonstrações aéreas e muito mais. Nossa intenção é aproximar o povo de Brasília, da sociedade brasileira, com os trabalhos que são feitos pela Aeronáutica, trazendo equipamentos da Força Aérea de todo o Brasil para cá e que o povo possa conhecer um pouco mais do que nós fazemos. Para as crianças, grande parte do público da base aérea, a programação especial inclui brinquedos infláveis e um aeroporto com miniaturas de aviões militares da Força Aérea Brasileira, só para eles se divertirem. Vocês estão gostando aqui do evento? Sim! Gostei de andar nos aviões. Dia de alegria para os apaixonados pela aviação. Paixão que, no caso do pequeno Eduardo, começou cedo. Com seis anos de idade, ele já decidiu o que vai ser quando crescer. Eu quero ser piloto. E se no chão as atrações eram muitas, no céu não foi diferente. O público pôde acompanhar a apresentação de paraquedistas e aviões. A tradicional Esquadrilha da Fumaça foi a principal atração. O show das sete aeronaves A-29 Super Tucano deixou o público bastante surpreso. Eu adorei! Você ficou com medo, não, dele cair? Fiquei, não, ele fez um loop bem legal. As apresentações, e quando ele voa muito alto, desliga o motor. Gostei muito, como sempre, atende sempre as expectativas.